A gente vai mostrar pra você de casa como começou a trajetória de Taeme e Tiago, que vão cantar para os nossos competidores. Acompanhe! Ai, que dó! O encontro entre os cantores Taeme e Tiago aconteceu por acaso. Após um show dos amigos sertanejos Fernando e Sorocaba, no Paraná, os dois acabaram se cruzando numa cantoria informal. A afinação deles rendeu o convite para formar uma dupla, aproveitando a sintonia que havia surgido de forma natural. O sucesso da dupla teve início com os hits Barraco, 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 a questão que manda em mim Eu já falei, já fizemos muita lavanda, porque é sozinha, se eu sou a Aikidó E Aikidó Lançados em 2011 A dupla gravou seu primeiro DVD nesse mesmo ano, com participações de Gustavo Lima Parece em você que o tempo passa devagar E aí Eu tô cansado de arriscar por quem não sabe amar E aí E Cristiano Araújo O CD Perto de Mim é o mais recente trabalho deles E é o terceiro capítulo da história dessa parceria A cantora se chama Taeme Mariotto E nasceu em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo Em 4 de outubro de 1985 Ela começou a cantar ainda criança no coral da igreja de sua cidade E nunca mais parou Fez dupla com sua irmã Priscila E se apresentou em vários programas de televisão e de rádio Taeme integrou algumas bandas em sua trajetória musical E também fez participações em shows de renomados artistas Como o cantor Daniel Em 2007, a jovem ficou conhecida ao vencer a segunda temporada de um reality show de música No mesmo ano, a loira lançou seu primeiro CD A canção Ironia, música de sua autoria, deu origem ao primeiro clipe de sua carreira Compositor, Thiago assina a maior parte do repertório da dupla Seu nome de batismo é José Lazaro Servo Mas ele adotou Thiago como nome artístico Ele nasceu em 27 de fevereiro de 1986 em Maringá, no Paraná Aos 12 anos, já se apresentava numa banda de pagode da cidade Iniciou o curso de direito ainda bem novo Mas a música falou mais alto De 2006 até 2009, ele cantou com seu irmão na dupla sertaneja Manu e Manu Quando estava decidido a seguir carreira solo Thiago conheceu Taeme e mudou seus planos Em dezembro do ano passado, o jovem tornou público a gravidez de sua namorada, Gabriele Ruesse A Bela espera uma menina, que vai se chamar Donatella O talento desses dois grandes músicos você confere agora no palco do Programa da Tarde E essa dupla que está aqui com a gente tem pouco tempo de estrada Mas o sucesso já é do tamanho do Brasil Sejam muito bem-vindos, Taeme e Thiago Muito obrigada E agora eu gostaria que vocês cantassem pra gente Vamos cantar então Bora, música! Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir as vidas agora Que cansou de namorar Que o negócio era pensar Quando eu fui na mão eu passava horas Ficava pensando que falavam que chegasse a hora Que você fosse ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizer que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se abertura e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui pescando e você vai criar Ai que dó, ai que dó Se hoje vive chorando Lembrando de nós, ai que dó Ai que dó, o que? Eu quero ver você sofrer Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Lembrar daquele bolo que me deu Daquela noite que você não apareceu Vou parar de pau De me ligar de madrugada Querer se explicar Vindo aqui na minha casa Pode gritar, fazer barro Pode até chamar o barba Pode querer, fica querendo Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Hoje não vai me pegar Hoje não sou mais eu Hoje não me perdeu Hoje não vai rolar Não, 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 não Quer minha boca na sua boca te movendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quero meu corpo no seu corpo se mexendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Quer minha mão no seu cabelo te trazendo Vai ficar querendo Vai ficar querendo Ouvi tua voz, tive que chegar Eu te abracei, sei te tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Ouvi tua voz, tive que chegar Eu te abracei, sei te tocar Eu tô ficando louca Mas isso me faz bem Eu vou enfeitar seu jardim Com rosas de algodão Vou recarpar com lágrimas de sangue Sem tua atenção Eu irei até o fim Mesmo sem ter direção Por que prometi pra mim Meus pés vão tocar seu chão Oh 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 Gostaram? Bem-vindos! Mais um, mais um, mais um! Gostaram, não gostaram? Olha...